Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a obra de misericórdia, perdoar as ofensas. Damos um segundo passo, vamos ver como perdoar. Certamente não sempre é fácil lembrar-se que o amor de Deus é gratuito. Nós recebemos a misericórdia de Deus gratuitamente, mas eis que nos esquecemos dela rapidamente. Como aquele servo, que logo ao sair encontra outro servo como ele. E o que ele faz? Esquece e logo se torna vingativo. Por poucos reais. Nada se comparado com a imensa dívida que lhe tinha sido gratuitamente perdoada. Esquece. Esquecer, meus irmãos, não é um pecado, mas é de fato a fonte de todos os pecados. Precisamos saber guardar em nosso coração o que Deus fez por nós. Eis, como escreve Frei Francisco aos seus frades, a paz que anunciais com a boca, guardai-a mais abundante nos vossos corações. Não instigueis ninguém para a cólera ou escândalo, mas todos sejam atraídos pela paz, pela bondade, pela concórdia da vossa mansidão. Esta é a nossa vocação. Curai as feridas, enfaixai as fraturas e orientai os perdidos. Muitos de fato que nos parecem membros do diabo, um dia serão discípulos de Cristo. O coração, lugar dos sentimentos e das grandes escolhas da vida. Espaço de ideais altos, mas também, temos que dizê-lo, campo de perigosíssimas ervas daninhas. Depende de como educamos este coração, como o vivemos e como sabemos gerenciá-lo. Quando saem as intenções más, as relações ficam estragadas. As pontes quebram, as ervas daninhas estragam o bom trigo. É um escorregar progressivo rumo ao abismo pela força do pecado que destrói estradas e casas, com a violência do terremoto, trazendo morte e medo. Este escorregar é progressivo, sútil, quase nem percebido. E aqui queria mostrar alguns degraus desta queda, fruto, eu diria, da longa experiência com as pessoas na direção espiritual, nas confissões. O primeiro passo se começa com uma seleção cuidadosa dos amigos, alguns bem escolhidos e outros claramente descartados. Com um coração que os evita dentro e fora. Porque nós criamos uma imagem exagerada de nós mesmos, como diz São Paulo. Ninguém faça de si uma ideia muito elevada. Este é o primeiro passo para começar a cair, quando nós nos consideramos melhores do que os outros. Segundo, a seleção cuidadosa dos amigos leva muitas vezes a negar a saudação nas pessoas. É um gesto tristíssimo que também em nossos ambientes, às vezes de comunidades, se torna coração fechado. Porta batida na cara, tempo negado, hostilidade. Por trás disto, eu sempre tenho uma ideia cômoda de um Deus que me premia. Criamos para nós um Deus que seleciona, que premia os melhores, descarta os pobres. Exatamente o contrário da gratuidade do Pai, que faz cair a chuva e nascer o sol, além dos nossos méritos sobre os bons e sobre os maus. Terceiro passo nesta queda, deste coração fechado, é fácil que brote na inveja e o ciúme que são nas verdadeiras, é plantas ruins, é que infectam as nossas comunidades. Muitas vezes agindo exatamente lá onde existe o bem, lá onde opera a ação de Deus. Mas nós, por causa do mal que está em nós, não vemos a ação de Deus, negamos a ação de Deus, ficamos contentes com o fracasso do outro, criticamos e expulsamos perigosamente quem incomoda ou cria perigosas concorrências. Quarto passo, desta forma vai se caindo, muitas vezes sem nos aperceber do perigo, vai se caindo no precipício da calúnia e das cartas anônimas, do despeito e das intimidações, jogos terríveis que fecham no coração e o apertam impedindo-lhe de abri-lo ao outro. Fechamentos que são no contrário da reconciliação. O ódio, desta forma, está sendo cultivado. Enfim, o outro é eliminado, em certos ambientes, até de forma física, por obra das milícias armadas. Em outros, com uma operação mais sutil, mas que é igualmente terrível porque elimina moralmente o outro. Se pense um pouco a vinganças, a destruição do bom nome, a destruição da natureza, a dureza das relações econômicas que chegam até a guerra aberta. É terrível ler aquilo que dizia São Francisco de Paula em suas cartas. A lembrança da maldade é de fato injúria. O máximo de loucura, ódio da justiça, veneno da alma, cupim da mente, confusão da oração, flechas enferrujadas, rasgo das orações feitas a Deus, abandono da caridade, pregos encravados nas nossas almas, pecado que nunca desiste, desiste e morte cotidiana. Tudo isso freia a prática da reconciliação. Com um coração assim, que conserva na sua história a lembrança das ofensas e dos males padecidos, com o mesmo grau de perigo com o qual se segura no corpo uma flecha enferrujada, vai logo criar o tétano. Então, não tem mais esperança de reconciliação. E então, o que fazer? É possível abrir o coração? É possível a reconciliação? É uma utopia o perdão? Será possível ainda rezar o Pai Nosso? Parece que não. Precisamos aprender o caminho exigente, mas libertador do perdão. Certas famílias, tocadas seriamente no tecido das suas relações maternas ou fraternas, nos ensinam a percorrer este itinerário, que nós vamos ver neste e no próximo programa, em cinco etapas. Como cinco são os degraus que nos levam à morte. Em primeiro lugar, para poder voltar a reconstruir a própria vida, as feridas devem ser imediatamente limpas da sujeira. Diversamente fazem cangrena. Acima, as feridas da vida devem logo ser contextualizadas com o uso da razão. Além da forte emotividade daquele momento, de ofensa ou de dor ou de desnorteamento. Isto é, nós precisamos nos livrar do medo do passado, porque é a gestão do passado que nos cria graves problemas. O passado, de fato, pode ser um lastro que nos faz precipitar ou um conjunto de cores bem-vivas que formam um quadro bonito do presente. Tudo depende de saber administrar a saudade, este sentimento muito delicado, mas perigoso. A saudade, de fato, tem raízes profundas no teu passado, mas produz frutos verdes para o teu presente. Como vencer a saudade? Certamente não cortando os laços com o teu passado, com a paróquia ou a diocese anteriores. O passado nunca pode ser apagado, mas deve ser gerenciado bem, com inteligência e habilidade. É o único modo que nós temos. Desta forma, nós estamos transformando a saudade em bênção. Porque ambas têm as raízes bem firmes no passado. Mas, enquanto a saudade produz frutos verdes, a bênção traz frutos bem doces. E o presente é revitalizado pelo passado, que se torna o percurso de luz e de cores. Que Deus nos dê a graça de refazer este percurso. É todas as vezes que nós percebemos que o ódio, o mal dentro de nós, está impedindo uma reconstrução da nossa vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.